Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de gravidez ectópica. A pedido de uma de vocês aí no nosso canal do YouTube que nos perguntou, eu tive gestação ectópica, o que vai acontecer? Eu vou conseguir engravidar novamente? Quais são os riscos de eu ter uma nova gravidez ectópica? E para quem não conhece, eu sou o Dr. Júlio Bogetti, ginecologista especialista em fertilidade. E o que é uma gestação ectópica? A gestação ectópica é a gravidez que em vez de estar no meio do útero, ela aconteceu na trompa. Em geral, isso vai acontecer porque todo o processo de fertilização natural aconteceu, então o espermatozoide se juntou ao óvulo e ele precisava voltar do final da trompa até dentro do útero. Mas muitas vezes essa trompa pode já ter algumas alterações, ela pode ter uma consistência diferente e aquelas pequenas cílias que vão trazer esse óvulo para a cavidade dentro do útero, para o meio do útero, não consegue acontecer. E esse embrião continua crescendo, crescendo e ele vai crescer aí na trompa. A trompa não tem a capacidade, não tem o preparo para deixar esse embrião crescer, pelo qual vai chegar o momento no qual ou a gravidez vai parar ou a trompa pode romper. Neste momento, nós vamos ter uma urgência, mas essa urgência em geral hoje não é uma coisa muito grave, porque já diagnosticamos facilmente com ultrassom ou com exame de sangue, apenas temos alguma dor, já podemos consultar um centro de saúde e nós vamos ter um diagnóstico que pode ser resolvido. Então, o que acontece? Nós vamos ter que retirar em geral essa trompa. Então, essa paciente vai ficar com uma trompa e dois ovários. E qual é a taxa de gravidez que ela vai ter? A taxa de gravidez, como ela já conseguiu uma gravidez natural, provavelmente vai estar muito perto do natural. Sim, vamos ter meses nos quais nós não vamos ter ovulação do lado que foi retirada a trompa, pelo qual a taxa de gravidez, quando ovule desse lado, vai ser menor do que o outro lado. Mas pela experiência na prática, muitas mulheres que engravidam de uma gestação ectópica não demoram muito para engravidar de uma segunda gravidez. E esta segunda gravidez, nós temos que ter cuidado. Por quê? As trompas, elas estão muito perto uma da outra. Então, quando uma das trompas, ela já estava afetada, seja por alguma bactéria ou seja por alguma doença que fez que ela esteja um pouco mais dura e ela não conseguiu trazer esse embrião até a cavidade, a outra trompa tem o mesmo risco. Na verdade, assim, o risco está aumentado bastante. Então, quando descobrimos que temos uma segunda gravidez e a primeira foi ectópica, precisamos fazer um ultrassom com seis a sete semanas. Então, precisamos fazer um ultrassom transvaginal com seis a sete semanas para saber se a gravidez está na trompa ou se ela está dentro do útero. Se ela está dentro do útero, estamos super tranquilos, mas se ela está na trompa, o médico vai ter já que encaminhar vocês para um centro de saúde e vamos, infelizmente, ter ou que tirar essa trompa ou tentar pelo menos tirar essa gravidez sem pôr em risco a saúde da paciente. Vale a pena deixar essa trompa? Na verdade, é muito difícil que se já teve uma ectópica nessa trompa, essa trompa consiga funcionar de maneira natural na próxima gravidez. Então, pontos importantes. Sim, depois de uma gestação ectópica, que foi retirada a trompa, a taxa de gravidez diminui, mas precisamos tentar e continuar tentando de maneira natural pelo menos seis meses. Caso não aconteça a gravidez, temos que reavaliar essa trompa e ver se realmente ele está funcionando, porque talvez a outra funcionava e esta não. E terceiro ponto importante, caso aconteça uma nova gestação, precisamos fazer um controle com entre seis e sete semanas, já com ultrassom transvaginal, então seria um pouco mais precoce do normal, para diagnosticar se a gravidez está dentro do útero ou se está nas trompas. É frequente que uma segunda gravidez possa também estar nas trompas. Como resolvemos no caso de que as duas trompas estejam obstruídas, ou que eu já tenha duas gestações ectópicas e precisei tirar as trompas? Vai precisar da fertilização in vitro. Hoje, graças a Deus, a tecnologia nos ajuda e foi especialmente feita, a fertilização in vitro foi criada para conseguir a gravidez em mulheres que não tinham trompas. E hoje, em pacientes que têm grande facilidade para engravidar, uma mulher que teve duas ectópicas, ela tem muita facilidade para engravidar. Ela pode realizar tratamentos menos invasivos, como por exemplo, uma mínima estimulação para ter poucos óvulos, fertilizar, por exemplo, três ou quatro, já ter um ou dois embriões e conseguir uma gravidez. Isto vai fazer com que ela não precise ter altas osções de medicamentos e uma alta estimulação, sendo que ela tem uma facilidade para a gravidez, provavelmente tem uma alta chance de gravidez com uma técnica de menos agressiva. Um abraço para vocês e continuem sempre participando nos dúvidas de fertilidade. Enviem suas dúvidas que eu vou responder. Compartilhem, dêem seus likes. Um abraço e até mais. Oi pessoal, tudo bem? Estamos já no 29º bate-papo da fertilidade, vou esperar vocês chegarem, mas hoje é um bate-papo muito especial com a presença da Dra. Thais, nossa psicóloga, e vamos falar de fazer ou não fertilização in vitro, fazer ou não um tratamento de fertilidade. Tchau, tchau! O que é isso?